DJ Serpinha, de novo Eita, aumentando os bales, só modelão Bem, bem, curtir o baile de samba que o bagulho é muito bom Bem, bem, curtir o baile de samba que o bagulho é muito bom Tu bebe copão, tu senta na pica, tu usa balito, fuma do pão Tu bebe copão, tu senta na pica, tu usa balito, fuma do pão Tu bebe copão, tu senta na pica, tu usa balito, fuma do pão Sei que tu tá com tesão, sei que tu tá com tesão Bem, curtir o baile de samba que o bagulho é sensação Sei que tu tá com tesão, sei que tu tá com tesão Tô de copão, tô de copão, baseado e bico verde Doze, doze não é mais baile, agora é rave Doze não é mais baile, agora é rave A dezessete não é mais baile, agora é rave Tô de copão, tô de copão, baseado e bico verde Doze, doze não é mais baile, agora é rave Doze não é mais baile, agora é rave A dezessete não é mais baile, agora é rave DJ Carpinha, de novo Eita, aumentando os bales, só mandelão Bem com o timbali de samba, que o bagulho é muito bom Bem com o timbali de samba, que o bagulho é muito bom Tu bebe copão, tu senta na pica, tu usa balito, fuma do pão Tu bebe copão, tu senta na pica, tu usa balito, fuma do pão Tu bebe copão, tu senta na pica, tu usa balito, fuma do pão Sei que tu tá com tesão, sei que tu tá com tesão Bem com o timbali de samba, que o bagulho é sensação Bem com o timbali de samba, que o bagulho é sensação Sei que tu tá com tesão, sei que tu tá com tesão Tô de copão, tô de copão, baseado e pico verde Dozina é mais baile, agora é rave Dozina é mais baile, agora é rave A dezessete não é mais baile, agora é rave Tô de copão, baseado e pico verde Dozina é mais baile, agora é rave Dozina é mais baile, agora é rave A dezessete não é mais baile, agora é rave Dozina é mais baile, agora é rave